E aí galera, beleza? Quero passar aqui pra pedir pra vocês conhecerem meu canal de games chamado Gil Noob. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar Marcel e eu tô trazendo aqui pra vocês agora, em especial aí aos 60 mil inscritos, eu decidi trazer aqui mais um vídeo mostrando meus desenhos aí do Free Fire, beleza? Eu mostro do Free Fire porque tem muitos tutoriais aí, então a gente alcança um número grande de desenhos, cara, muito rápido, certo? Então é o seguinte, se você gostar aqui desses desenhos, beleza? Todos eles, todos que eu mostrar aqui, vai ter tutorial aí no canal, certo? Fiz tudo pra tutoriais aí pra vocês, beleza? Então entra aí no meu canal se você tá conhecendo agora, certo? E vai lá fazer esses tutoriais, né? Então se inscreve também aí, beleza? Se você gostar aí do canal, certo? Se inscreve, vamos dar aquela força aí pra gente chegar aos 100 mil inscritos, beleza? Eu vou começar aqui primeiro já com esse Top Criminal Verde, ó. Tô com um monte de desenhos aqui, tá, ó. Vou mostrar todos pra vocês aqui, beleza? Então, ó, tem aqui o Top Criminal Verde, né? O tutorial aí é até um pouco recente, cara. Tem, acho que umas duas semanas que eu fiz esse tutorial aí pra vocês, beleza? Eu vou colocando os desenhos aqui do lado, certo? Ó, agora aqui o Joker, né? Aquele Joker... Eu fiz o da tela inicial, né, velho? Que ele tem essas manchinhas assim, ó. Que ele é diferente de quando você coloca ele na incubadora, né? O Joker Dourado, ele tem só uma listrinha vermelha na tela inicial, ele aparece com essa manchinha, tá? Mas tá aí, ó. Tutorialzão bom pra vocês também. Desenho aí do Joker. Ó, tem aqui também, ó. A feminina, né? A skin aí feminina da Joker também, certo? A Dourada também, ó. Que o pessoal aí pediu muito pra eu trazer o casal aí, né? O Joker Dourado com a skin feminina também. Então tá aí, palhaça perversa, né? Pra vocês. Aqui skin de arma, né, cara? Eu faço umas skins de arma aí também pra vocês, ó. Aqui a Scar, né? Scar... Cara, eu esqueci agora o nome dela, velho. Me passou aqui o nome. Mas comenta aí, tá? É porque me passou o nome. Deixa o seu comentário aí, beleza? Mas, velho, essa Scar é muito linda. Pra mim é uma das mais lindas que eu já fiz, velho. Beleza? Ó, tem aqui o pet também, né, ó. Que é o pet mais recente, né? O Shiba. Petzinho aí muito bacana. Cara, muito maneiro. A habilidade dele é bem da hora também, né? Que você pode encontrar cogumelos mais rápido, né? Ele marca aí pra você. Muito legal, velho. Tutorial tá bem bom pra vocês também. Bem facinho, cara, de desenhar. Beleza? Ó, mais uma skin de arma aqui pra vocês agora. A MP40 Relâmpago, né? Essa aqui eu lembrei. A MP40 Relâmpago. Que era naquela época dos elementais aí, né? Os personagens elementais. Então, saiu a MP40 Relâmpago aí. E com uma Scar de Água também, né? Que eu fiz ela em breve. Vocês vão ver aí, beleza? Então, tá aí mais um desenho aí pra vocês. Lembrando que todos os desenhos que eu estou mostrando aqui vai ter um tutorial pra você aí no canal, certo? Então, pode ver aí, ó. Essa aqui, ó. A 124, né? A 124. Quando saiu ela, eu já fiz o desenho dela aí também. Achei maneiro. Eu gostei da habilidade dela, cara. Eu uso essa personagem. Ela é muito boa a habilidade. Pra aquelas horas que você tá ruxando, né? E você tem um pouquinho de cogumelo, aí já dá uma boa ajuda, certo? Aqui mais uma Scar, né? Scar Fantasma. Scar aí muito massa também, né? Toda detalhada a zona. Tem umas técnicas bem bacanas também que eu ensino no canal, né? Pra quem é novo aí, não conhece. Então, vai ver aí também os tutoriais, beleza? Aqui, ó. Deixa eu virar só esse desenho aqui. Porque tá saindo tudo de cabeça pra baixo, né? Essa aqui é o minha logo, né? Meu mascotezinho aí com a roupa do Dino, cara. Eu fiz ele aí. E eu fiz de tutorial também pra galera aprender, né? O desenho que tá aí no meu perfil, no meu YouTube, beleza? Tá aí, ó. Bem massinha. E tá bem legal também o tutorial pra vocês. Essa aqui, ó. É a skin feminina desse passe, né? Do pistoleiros, né? O pessoal aí pediu também pra eu trazer o passe. Aí eu resolvi trazer os dois, né? A feminina. E também vai ter a masculina aqui pra vocês. Aqui, ó. A masculina aí pra vocês também, tá? Eu fiz assim porque eles são muito detalhados, né? Então, pra gente deixar ele em pé assim, não ia dar muito tempo, né? Porque tem vários detalhes assim na parte do lenço que ele tá usando aqui. O chapéu, enfim, né? Mas tá aí bem massa pra vocês também. O tutorial tá bem bacana, beleza? Aqui é o buiá, né? O novo símbolo do buiá aí, que é o rei caveira segurando o buiá. Pra vocês aí, bem massa também, certo? E essa aqui foi de um quadro novo que eu iniciei no canal, cara, ó. Eu criei um quadro aí chamado Tutorial Combat. Pra quem não conhece ainda, tá? Vai lá ver que é muito massa esse quadro. E é onde eu trago, né? Metade de uma skin e metade de outra. Aí eles competem, aí a galera vota, né? Qual skin quer. É muito massa esse quadro, cara. Se você é novo aqui no canal, você tem que conhecer esse quadro aqui, beleza? Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz pra esse quadro, ó. Que é o Dino Verde e o Top Criminal Vermelho, né? Beleza? Aqui, ó, outro do Tutorial Combat, né? Que agora aqui é o rei caveira e o joker. Tá bem maneiro também esse desenho, bem massa. Eu ensino tudo, cara. Aqui, se você não conhece ainda, né? Eu ensino você a desenhar passo a passo. Tudo em tempo real, velho. Eu não pulo nada. E eu ensino a coloração pra você também, tá? Eu ensino você deixado desse jeito aqui, ó. Mostro as cores pra você lá e mostro cores que você pode substituir também, né? Aqui o Top Criminal Amarelo, que é outro Top Criminal que eu ainda faltava trazer pro canal, tá? Ainda falta o roxo, só falta o roxo. Eu já tenho o azul e o vermelho também que eu mostrei em outro vídeo aí mostrando desenhos, beleza? Eu vou deixar esse outro vídeo aí no primeiro link também no comentário aí pra vocês verem. E também vou deixar uma playlist pra vocês verem os vídeos aí, todos os tutoriais do Free Fire que eu tenho no canal, certo? Aqui é aquela, ó, M1014, né? A famosa 12, 12 velha, 12 de cano longo. Eu chamo a 12 de cano longo, velho. E ela é com a skin, né? É flamejante e muito massa também, velho. Olha só como ficou maneiro, né? E o tutorial dela tá bem legal também, velho. Eu aconselho vocês a ir lá ver, né? É só dar uma olhada aí nas playlists do canal e ir acompanhando aí os tutoriais. Aqui é a da skin steampunk, né, ó. Um tutorial aí que eu tava devendo, né? A galera pedia muito, velho, a skin steampunk. Então, ó, trouxe aí também pro pessoal. Ficou bem bacana, cara. A coloração também tá bem massa. E o tutorial tá muito legal, velho. Aqui, ó, como eu tinha dito, né? A Scar Elemental de Água, né? Eu virei os desenhos, agora tá vindo tudo de cabeça pra baixo. Tá todo embolado. A Scar Elemental de Água, tá? Nesse vídeo aqui, eu tava fazendo um desenho dela. Aí acabou que na parte da coloração, eu vi que não tava gravando, velho. Então, eu tive que refazer o desenho todo de novo. Mas ficou muito massa essa Scar aqui. E aqui é a skin também, né? Elemental de Água, ó. Que tá aí segurando uma AWM. Eu coloquei uma skin diferente na AWM, né? Coloquei azul pra combinar com ela. O pessoal comentou, ah, mas por que eu não trouxe ela com a Scar Elemental de Água? Porque eu já tinha trazido a Scar, né, velho? Então, eu queria trazer uma coisa diferente aí também. Ela segurando a arma aí, já ficou uma coisa mais bacana, né? Aqui agora, ó, DJ, ó. Personagem aí, skin do DJ, né? Saiu aí recente também, tá? Já tem até um certo tempinho, mas não é muito tempo não. Nessa comemoração de aniversário aí, né? Da Garena, do Free Fire, saiu essa skin aí do DJ. O pessoal pediu pra fazer também. Bem legal, né? E aqui, ó. Outra skin elemental, né? Que é a elemental de fogo. Eu acho que das skins elementais, eu só fiz essa de água e de fogo também, né? Porque eram muitos personagens, muitas skins, assim, saindo de uma hora pra outra. E não tinha tanto tempo de trazer tudo numa hora só, né? Então, tá aí a elemental de fogo bem massa também pra vocês. Aqui agora, ó. Patente desafiante, né, velho? Já fiz aí também um tutorial muito bacana. A coloração dela tá bem massa também. Parece que tá brilhando o centro dela, o centro dela aqui, né? Eu ensino tudo certinho aí pra vocês, beleza? E comenta aí, qual o máximo da patente você já chegou, velho? Eu só cheguei em Dima 4, tá? Eu sou bem noob mesmo, nunca peguei mestre, não. Ó, aqui o Dino Tigre, né? Que o pessoal pediu aí muito, muito mesmo. Logo quando saiu, velho, o Dino Tigre, tinha saído em outro servidor aí. A galera já tava pedindo aqui no canal pra eu trazer ele. Mas eu nunca vi esse Dino Tigre, velho. Aí quando chegou o Dino Tigre aqui, eu já fui desenhando de cara, tá? Ficou bem massa também. Aqui aquela skin do Recaveira Lego, né? Tá muito massa também. Eu não consegui pegar essa skin aqui. Muito difícil de pegar ela, velho. O evento lá era muito complicado pra pegar essa skin aqui. Então, não consegui não. Se você conseguiu, comenta aí também, beleza? Ó, aqui agora tem a skin, né? A feminina do melhor jogador. A skin da garota digital, né? Aqui, ó, o pessoal pediu. Eu já trouxe o melhor jogador também, né? Que é a skin masculina aqui dessas skins. E tá no outro vídeo aí. Eu mostrei no outro vídeo também, beleza? E também tem o tutorial deles aí no canal. Aqui, ó, essa skin é aquela, né? Que o pessoal diz, desenha aquele cara parecido com o Kakashi. A skin da Loja Misteriosa, né? 5.0. Então, tá aí também. Tá bem massa, velho. Essa skin ficou realmente parecida com o Kakashi, né? O jeito do cabelo. Essa máscara aqui, né? Então, eu achei bem massa também o estilo dela, tá? Aqui foi de um recente tutorial combat aí, né? Como eu tinha dito ali, ó. Acabei de mostrar a garota digital. Aqui é o melhor jogador versus o azul ártico, né? Nesse combate, o azul ártico ganhou. A galera gostou mais, né? Do azul ártico. Mas tá bem massa esse desenho aqui, velho. E o tutorial também tá muito bom. Tá? Olha como ficou bem legal, né? Beleza. Aqui é da incubadora, né, velho? No momento que eu tô fazendo esse vídeo, É a incubadora que tá lá, velho. Que é essa incubadora aí desses ninjas, né? Essa incubadora Yin Yang, né? Que é esse símbolo aqui atrás, tá? Então, ó. Ensinei bem bom aí pra você. Bem massa. Umas dicas bem bacanas. Fazer esse efeito de brilho no desenho também, tá? Além de ensinar ele todo aí pra vocês, né? Beleza. Aqui é a skin feminina dele, né? Da incubadora também, ó. Dessa incubadora Yin Yang. Então, também eu trouxe a feminina, né? Pra deixar o casal aí completinho pra quem queria desenhar. Beleza? Vou só ajeitar isso aqui. Aqui tem a P90, né? Finalmente uma skin de P90, né, velho? O pessoal trouxe aí. Eu consegui ganhar essa skin. Finalmente eu consegui ganhar uma skin de arma, cara. No Sorte Royal. Comenta aí. Você ganhou essa P90, cara? Ela é muito linda. Eu gostei demais dela, velho. Esse aqui, ó. Esse foi o vídeo de hoje. O dia que eu estou gravando esse vídeo Foi o dia que eu soltei esse vídeo aqui, ó. Que é um tutorial combat também, né? Da skin da Anjinha versus a Diabinha, cara. Bem massa também. Olha como ficou lindo esse desenho, né? Tudo certinho aí. Tudo bem conforme aí com as coisas, tá? Então eu ensino tudo certinho, velho. Eu ensino como você deixar bem proporcionalzinho, assim. Vai conhecer meus vídeos ainda se você não conhece, beleza? Vai conhecer lá os tutoriais. E aqui, ó. Skin do Vampiro, né? Que é o que está recente aí no Diamante Royal. No dia que eu gravei esse vídeo É o que está no Diamante Royal, né? A skin do Vampiro, beleza? O pessoal também já pediu muito aí. Logo quando saiu aí, o pessoal pediu muito. E eu disse lá no vídeo também, né? Pra mim, o que me atraiu mais nele aqui Foi essa parte da capa dele, o peitoral aqui. É o que eu mais usaria dele. O restante, eu colocaria uma montagem diferente. Colocaria a máscara da caveira nele. Outra calça aqui, outra bota, beleza? Aqui um passe antigo, né? Antigo não, né? Na verdade, o primeiro passe de Elite, né? O passe Flor de Sakura. Que o pessoal me pedia demais pra fazer ele. E eu gostei muito de fazer esse desenho. A máscara dele é bem detalhada, cara. Então eu ensino lá certinho também. Eu mostro bem próximo, assim, a vocês, tá? Como você vê os detalhes aí da máscara. Você fazer, beleza? E tudo também. A coloração. Mostro tudo certinho aí como vocês fazem, tá? Aqui o passe do Hip Hop. Deixa eu já virar isso aqui. Passe do Hip Hop, né? Que o pessoal aí também pediu muito pra trazer, cara. E, velho, essa skin, ela é muito massa, né? Ela é muito maneira, tá? E essas skins, assim, desses passes antigos, elas eram muito bem feitas, tá? Agora sim, eles estão voltando aí, né? Com as skins de uns passes. Mas tem uns três passes aí, velho. Que não foi tão legal, não. Mas, ó. Tá aí. Hip Hop, né? Passe Hip Hop. Aqui, ó. Como eu mostrei o DJ masculino, né? O pessoal pediu a DJ feminina também, né? Então, tá aí, ó. O desenho também dela aí pra vocês. E também tem tutorial. Lembrando que todos que eu mostrei aqui tem tutorial, beleza? E aqui, ó. Pra finalizar, né? Nossa meta de desenhos aí. Tem aqui a skin marionete, né? Vermelho carmesim, né? Vermelho carmesim. Eu acho que é assim que se fala. Beleza? A marionete feminina, né? Em resumo aí pra vocês, beleza? Então, esse foi o nosso último desenho. Eu desenhei ela logo quando ela saiu no cubo, tá? Eu esperei sair no cubo pra desenhar ela. Então, é isso aí, pessoal. Ó, vários desenhos aqui pra vocês. Todos tem tutorial aí no canal. Todos eles eu ensino a você a fazer e a colorir, beleza? Então, ó. Se você gostou desse vídeo, colabora com gostei. Se inscreve aí no canal. Vamos ver se a gente bate a meta aí de 100k no canal, tá? Vamos se inscrevendo aí. Deixando seu gostei. Compartilha. Chama seus amigos pra conhecer, cara. Que eu tenho certeza que você conhece muito amigo aí que gosta do Free Fire e também gosta de desenhar. Então, chama eles aí pra conhecer o canal, velho. Eu ensino tudo certinho aí. Quem faz o desenho, quem conhece o canal vai gostar, velho. Eu aconselho você ir lá agora, entrar aí no canal e conhecer, velho. Pode ter certeza que você vai gostar dos vídeos, dos tutoriais e dos desenhos também, tá? Então, é isso aí, pessoal. Ó, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter assistido até agora. Tá aí todos os meus desenhos, tá? E valeu mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí